Dois homens são mortos, presta atenção aqui ó, nessa matéria Porque a zona norte tá reimosa, gente A zona norte tá reimosa E isso causa medo aos moradores Causa tensão E o povo pede Mais rondas, mais policiamento Na zona norte Porque não é brinquedo, não Dois homens foram mortos dentro de casa Segundo a polícia militar Criminosos quebraram a fechadura da casa E invadiram aí a residência à procura das vítimas Olha só a que ponto nós chegamos Tony Silva, vou ter mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia Quem espalha pra geral é o filho da dona preta O Rafael Uma ocorrência de duplo homicídio aconteceu por volta das dez e meia da noite Da última terça-feira na região do bairro São Joaquim Zona Norte da capital De acordo com informações, dois homens estavam conversando no interior de uma residência Quando foram surpreendidos por vários outros que já chegaram disparando contra os mesmos Um dele tombou sem vida já no local Enquanto que o outro foi socorrido, mas não resistiu e morreu horas depois Os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foram acionados E quando chegaram no local realmente se depararam com a situação E fizeram o isolamento da área e solicitaram a chegada da perícia criminal Também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP Que ficará por conta das investigações E também o Instituto de Medicina Legal Que fez a remoção dos corpos para depois liberar os parentes Para realizarem o sepultamento O certo é que os dois homens Um de 35 e o outro de 26 anos de idade respectivamente São mais duas vítimas da violência na capital teresina Egeis, vê bem aí se a sonora do capitão já está aí Que é para a gente poder engrenar logo aí com essa matéria Porque, gente, o que eu penso É que nesse mundo do crime Confere aí lá Confere aí O que eu fico triste É porque tem muita gente Que não tem nada Tem gente que não tem nada a ver com a situação Nem com a briga de ninguém Que Que poderia estar dentro dessa casa aí Tem nada a ver com a situação Já nessa semana Já o segundo duplo homicídio Entendeu? Mais Mais uma Mais Uma razão Para que se intensifique aí A segurança As rondas Na zona norte Para que a polícia Faça mais rondas Ou de bicicleta Ou viatura Ou de moto Porque Estão dizendo aí Tem mais cinco pessoas Nessa Nessa relação aí Para Partir dessa para uma outra vida Tchau Obrigado.